E aí galerinha tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, né? Galera, eu queria falar um pouco sobre o Zeebo, o videogame, o console Zeebo, fabricado pela Tektor, porque pra mim é um videogame legal, é um videogame interessante, meio que diferenciado, né? Um videogame na qual não se usa mídia, não se usa cartucho, né? Pra época dele, pra mim, foi novidade. Outros consoles mais modernos aderiram a essa ideia. Eu tenho percebido que algumas pessoas na internet, no YouTube, no Facebook, têm feito determinadas críticas com relação a este console. Eu, particularmente, acho até legal, acho bacana. É um videogame. Resumindo em miúdo, é um videogame. Não importa as suas limitações, não importa os seus recursos, em todo caso, é um videogame. Bota, coloca no joystick, acessa a internet, baixa os jogos, joga, coloca, liga na televisão, é um videogame. A princípio, é um videogame. Verdade. Que eu, particularmente, eu, particularmente, acho legal, acho bacana. Por que não? Eu, particularmente, gostei, achei bacana. Tem um colega aí no YouTube, um camarada que tem um canal, sabe? É um canal, até que eu acho legal. Eu curto o canal. Tem uns vídeos bacanas, tem uns vídeos legais. Mas, tem outros que eu não sou muito, sabe? A favor, digamos assim. Porque, meio que fala, conversa em borracha, sabe? Tem algumas coisas assim que eu não entendo. Como, por exemplo, eu quero mencionar que este videogame é o pior videogame do mundo. O que eu acho exagero. Não é o pior videogame do mundo. E, na minha modéstia opinião, não existe o pior videogame do mundo. Existe o videogame que você não gostou. Na verdade? Existe aquele console que você não se agradou, não achou bacana. Você não gostou. Na verdade? Então, eu suponho que é a questão de bolso. Mas, não quer dizer que você tem que dizer, por exemplo, no canal, no YouTube, o mundo inteiro, o Brasil inteiro, é se convencer de que você realmente tem essa razão de afirmar que este console é o pior videogame já fabricado. Eu acho exagero. Porque eu acho um videogame legal. Ou seja, esses consoles, esses videogames, não são fabricados para agradar todo mundo. Lógico que a ideia é agradar a maioria, não é verdade? Mas, em todo caso, a ideia é agradar alguém. Porque se trata de um videogame, se trata de um console, se trata de um lazer, digamos assim, de jogatina. Se trata de videogame, mano. Ligar na televisão, pegar o controle e simplesmente jogar. Eu penso dessa forma. Então, pra mim, particularmente, não existe esse lance de pior videogame da Terra, pior videogame do planeta. Pra mim, isso não existe. Eu acho que tem videogames e videogames. Eu, particularmente, não sou muito fã, não sou nem agrado tanto de Playstation, digamos assim. Eu não sou lá, digamos assim, um sonista na vida. Não sou. Eu curto mesmo meus videogames da Sega. Porque os videogames da Sega tem uns jogos legais, tem uns jogos que realmente você se perde. E muito jogo bom. Pelo menos eu gosto. Mas é um gosto meu. Beleza? É um gosto meu. Tá. Eu tive lendo algumas matérias na internet sobre a crítica com relação ao coitado do Zeebo. E eu vi alguns comparativos, assim, que, pô, não importa o tipo de tecnologia, sabe? Mas é a crítica, sabe? A crítica, assim, a forma como o console é criticado é que eu acho, assim, meio que absurdo. E acaba que eu fico, assim, meio que do contra, sabe? Eu fico do contra com relação a certos pontos de vista. Como, por exemplo, eu li uma matéria onde se falava que o console Zeebo, na verdade, é um celular. Nossa! É um celular. Pegaram um celular e transformaram num videogame. Oi, alô? Oi, alô? Sim, gostaria de falar com quem? Eu gostaria de falar com o presidente da Tectoc, por favor, mano. Tá, ok, eu vou transferir. Oi? Alô, senhor presidente, tem um maluco querendo falar com o senhor na linha. Você pode falar no momento? Sim, 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 posso falar sim. Posso transferir, por favor? Aí, mano, deixa eu te dar uma ideia aqui, mano. Tem que passar uma letra, cara. O negócio é o seguinte, mano. Ó, esse negócio de você pegar celular e transformar em videogame, mano. Essa parada é falha, mano. Isso é falha, mano. Ninguém gosta disso, não, mano. O celular é videogame, mano. Se você pega um celular e transforma em um videogame, mano, ele vira o pior videogame do mundo, mano. Não sacou isso, não, mano? Pô, pô. Então, faz assim, olha. Sabe o que você poderia fazer? Você poderia fazer o seguinte. Você poderia estudar pra caralho, se formar na área de produção de jogos, na área de fabricação e produção de controles, beleza? Mas estudar pra caralho mesmo, entendeu? Chegar aqui na empresa e fazer alguma coisa melhor, ao invés de ficar falando merda e ficar conversando borracha do outro lado, beleza? Agora, se você não tem condições de fazer alguma coisa melhor, faz o seguinte. Fica calado na sua, beleza? Do contrário, você estude e faça alguma coisa aí, sei lá. Se formem alguma coisa, vem aqui e faça algo melhor, beleza? Olha, eu sinceramente, eu acho o bolo toqueiro do caralho. Bom, como eu tava falando, eu particularmente acho assim que, veja bem, há muitos anos atrás nós tínhamos o Atari, né? O Atari, se você parar pra prestar atenção, se você reparar direitinho na placa dele, assim, Eu chego a desconfiar de que o Atari veio de um rádio. Ah, mas o que que é isso? O que que é o Atari como rádio? Porque se você tiver um conhecimento em eletrônica um pouco avançado, Você pega a placa dele, mexe daqui, mexe daqui lá, puxa um fio daqui, puxa um fio daqui lá, tira o buraco, aquela entrada é o slot do cartucho. Tira os botõezinhos e tira a saída RF pra vídeo e áudio em apenas um canal. Você pode fazer umas modificações ali e tal. Coloca um retificador de frequência de rádio, entendeu? Um sintonizador e você tem um rádio MFM. Então eu posso dizer que o Atari veio de um rádio, pegar um rádio e transformar ele num videogame? Bom, não sei. Mas eu suponho que seja possível. Com conhecimento avançado em eletrônica, eu sei que isso é possível. No mundo da eletrônica e da tecnologia dá pra fazer diversas outras adaptações malucas e tal. Mas em todo caso, eu gostaria de dizer, de expor minha opinião e dizer que não existe o pior videogame do mundo, não existe o pior jogo do mundo, não existe o pior console do mundo. Existe um videogame, ou console, ou jogo que não faz o seu gosto, não faz o seu tipo, mas faz o de outros. E deixo bem claro que o videogame, o console, Zeebo, eu acho legal, eu acho bacana, eu gosto dele. É um videogame legal. Se esse videogame for considerado o pior videogame do mundo, a porra do Atari é o quê? Porque se você for comparar o Zeebo com o Atari, comparar a tecnologia, comparar a jogabilidade, o Atari não é nada perto desse videogame, mas há gosto e gosto, né? Eu particularmente gosto de todos os videogames, gosto de todos eles, o importante é jogar, eu gosto de jogar, eu gosto de comer, eu gosto de comer, eu gosto de comer, acabou e tudo certo. Não me preocupe com esse negócio aqui, que é pior, o que é melhor, o importante é o videogame funcionar, ligar na televisão, entendeu? Colocar o cartucho, colocar o controle, ó, e acabar de jogar, beleza? É só isso aí, galera, eu só queria expor mesmo a minha opinião, sabe, de uma forma meio que sino do contra, o colega aí que falou que o Zeebo é o pior videogame do mundo, eu não concordo, eu discordo, entendeu? E esse vídeo era só para expor a minha opinião, beleza? Faça você também, expõe a sua opinião aí embaixo, faça comentário aí embaixo, fala o que você acha do Zeebo ou de qualquer outro videogame, não importa. Deixe seus comentários, participa, esteja interagindo aí com a gente, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, dá um clique no sininho que tem bem aqui embaixo aí no cantinho, tem um sininho, dá um clique nesse sininho aí para você ficar sabendo aí das novidades dos novos vídeos que eu vou estar disponibilizando aí para a gente estar curtindo, voando, comentando, falando e fazendo a bagunça que quiser fazer, beleza? O importante é interagir, ok? Me siga no Facebook, me siga no Twitter, vou deixar aí embaixo o link e ficam à vontade. Conto com vocês e até o próximo vídeo, beleza? Falou, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri